Eu cuido com outras pessoas desculpas, mas quando desisto me desapego Difícil não é lutar pelo que você quer, difícil é desistir do que mais amar Castil sua vida com quem te faz feliz Para alguém que não te dê valor Pois quando você for me procurar, eu não estarei mais lá Sua mão terá acabado